Mas tem coisas que não podem passar em branco, né, como diria aquela história, né, o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos moços. Essa narrativa de pênalti para o Atlético, pênalti para o Galo, isso é de uma sacanagem, isso é de uma covardia, isso é de uma canalice, mais uma vez, encampada pelo time do Rio de Janeiro. E é impressionante como é que essa narrativa é aquela história mentira falada várias vezes, ela acaba virando verdade, né. Eu vi, inclusive, o nosso diretor de futebol, o competente Rodrigo Caetano, falando sobre isso. Mas eu gostaria de dar um dado que já circulou aí, né, o Flamengo foi campeão brasileiro em 2020, operando o Internacional nos últimos três jogos, com diferença de um ponto e com dez pênaltis marcados a favor de Flamengo. O Atlético ganhou na bola, de fato, de direito, com onze pênaltis, um pênalti a mais, marcado. E oito não marcados. E treze pontos de frente. E treze pontos de frente mesmo. E oito pênaltis não marcados. E as pessoas estão repetindo isso, igual papagaio. Outro dia, a Globo Minas teve a coragem, e muito bem feito pelo Atlético, de sugerir os próprios atletas tomarem essa decisão de não dar nenhum tipo de entrevista para essa emissora, de botar aquele boneco lá, negócio de Big Brother lá, para colocar pênaltis para o Atlético. Depois de tudo que os caras fizeram nos últimos 40 anos, o Atlético ganhar, montar um timaço desse, ganhar praticamente de ponta a ponta, irretocável a campanha do Atlético. Tanto é que ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. Contra o time da Taça Guanabara, de camisinha nova, estreando camisinha nova. E os caras têm um diploma de ficar falando papo de pelos para o Atlético. Então, eu acho isso de uma covardia, de uma sacanagem, de um recalque. Isso é um recalque. Porque você imagina o Flamengo ganhar um ano antes com um ponto de frente, operando o Internacional nos últimos três jogos. Quantos pênaltis teve a favor? E o Atlético teve um pênalti a mais que o Flamengo teve um ano anterior. Quantos deixaram de ser marcado muito bem, colocado pelo mestre Eduardo Ásua? Com 13 pontos de frente. E estão com essa narrativa aí. E é perigoso isso pegar, porque é uma turma de canalha que orquestra isso. O Atlético, recentemente, teve que soltar uma nota. Eu acho que o Atlético, como instituição, não precisava se prestar a esse papel para falar negócio de jornalista. Gente que já vem querendo o mal do Atlético há décadas. São pessoas que não podem ter em voz. A torcida do Atlético tem que reconhecer isso e parar de dar atenção para esse tipo de gente. Eu vejo de vez em quando as minhas PLs, negócio de Mauro César. Eu nunca encontrei com esse sujeito, nunca tive nada. Eu sou bloqueado por esse cara. Eu nem sei o que ele fala. Eu nunca me preocupei, nunca deixei de falar. Entra pelo ouvir, sai pelo outro. Opiniões totalmente falaciosas, tendenciosas, covardes. Então, eu gostaria de pontuar essa questão dessa história, dessa narrativa. covarde, injusta, que só tem o condão de querer diminuir o trabalho que está sendo feito pelo Clube Atlético Mineiro. Eu vi que foi muito contestado em alguns aspectos. Eu mesmo acho que o Atlético ainda continua devendo nos clássicos. Nós vamos ter uma oportunidade. Eu estou feliz que vai ser torcida meia-meio. Eu acho que os torcedores de Minas, Minas Gerais merece isso. que os torcedores voltarem meia-meio. É uma ótima oportunidade a gente dar um exemplo, gente. O mundo está em guerra em pleno 2022. Parece que a humanidade não aprendeu nada. A gente ainda está se matando por causa disso. Entendeu? O time do Atlético é muito bom. Isso ninguém nega. Tanto é que ganhou tudo. Agora, o melhor que a gente seja. Eu vi o Abel Ferreira falando no Roda Viva essa semana, uma baita de uma entrevista. E é sempre isso. Humildade e compromisso. Se a gente tem um grupo talentoso, sempre mantendo a humildade, sempre respeitando o adversário, nunca subestima o adversário, nunca diminua ninguém. Tem 11 do outro lado lá. E... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.